O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, pediu aos participantes da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, um futuro promissor aos jovens de todo o mundo. FHC, que faz parte da organização The Elders, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira ao lado de outros ex-governantes e jovens ativistas. Ele lembrou que alguns acordos realizados na Rio 92 não foram cumpridos e pediu atenção para os mais de 3,5 bilhões de pessoas abaixo dos 30 anos no mundo. Os membros do The Elders participam há oito semanas de um diálogo aberto com integrantes do grupo Youngers para discutir visões em comum sobre o futuro econômico, social e ambiental do planeta.